O que tu acha? Rapaz, depois da batalha de ontem todo mundo já está daquele jeito O banho agora O banho para extrair com extrair É isso ai. O ônibus Eu acho que está só viu ele Os ônibus Aeee Vai pra cá Vai ser, vai ser Ah, esse aí! Eu também peraí! Uuu! Eee! Aaaaaaaaaaaaaaa! Eu não fiz a louca! Éee! Vai, vai, vai! Aaaaaaaaaaa! Eeeeeee! Eu vou pazar direto só poragem! Hehe! Eu pago, senhor! Eu pago, senhor! Hehehe! Eee! Eeeeeee! Todo mundo pra break the form, ó! Daí é final. Daí é final. Daí é final! Acho que o Rio parece... Pode sinal, este é o caro... Pode sinal, este é o caro... É o que eu vi... Eu vi... Aaaaaah! Não faço pra gente encerrar o Help. Vamos ser dois lá dentro ainda. Bora, Fleboy! Bora! E aí, galera? Estamos aqui nesse banho. Guarabiras. Chegando! Olha, nós saímos lá de Manaus para vir na mata de Coari. É claro que é de lei, né, mano? Foi do Guarabira. Lugazinho bonito. É o pior desse ano. Bravo. Valeu. O Tio X. Tio X. Um, dois, três. Um, dois, três, três, quatro. Boa! Arravando, arravando. Duvido você jogar o derro, hein? Zero, 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 zero. Joga o derro aí, ó. Bora, Deus, bora, Deus. Vai agora, bodybuilder. Aqui é o C2. Tendo dentro do C1. Estou lindando. Zero. Bem. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. E já. Um, dois, três. E já. É aquela pessoa que vai lá que é mais rápido. Pra cá, Gabriel. Joga ele alto, pô. Pra cima mesmo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem que subir. Vai. Pujar, hein? Um, dois, três. E já. Ah, caroço. Joga rápido, hein? Cara, vai, tá me na coca. Um, dois, três. E... E aí, se ele cai em cima do Jojo, é tarumã. Tarumã. Eu perdi assim, eu quero sair assim, eu... É água. Vai, vai. É, três já. Dois giros, hein? Dois. Três. Vai, vai. Pila mais na mão. Pila mais na mão. Ai, caralho. Vai, pai. Vai. Um, dois, três. E... Aí, pai. Aí, ó. Dá pra sair melhor. Viu, não? Não vem. Dá pra sair melhor. Joga uma bomba, filho. Só tem que subir mais, pô. Tem que ficar de baixo assim, o papai. É, aqui, tô aqui. Porra, três, três. Cara, ainda não consegui. Joga o Rex. Não, é muito pesado, Rex. Um, dois, três. E... Pera aí. Já. Vai, vai, vai. Um, dois, três. E... Já. Ah, meu filho, tá fogo. Eita. Eee, parceiro. Mariel. Tem que ser cinco. Pô, só faço um. Eee. Eee. Não dá pra falar. Vai. Pode ir, agora pode. Eee, caralho. Vai que é dois celulares que é ao mesmo tempo. Oh, oh, oh. Ai. Oh, ei. Ei, mano. Vai lá, olha a roupa aqui, pô. Caraca. Vamos lá. Vai. Obrigado. Esse bicho da onda, mano. Esse é o Break the Game, né? Vai, Break the Game. O Rex parece um bicho palito, né? Não cai com noio. Vai, 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 rex. Só um salto. Não. E, tem o Tom, olha. Não, não. Não sei que nem a fazenda. Beleza. Mano, não. É, Win took. Vai, vai, faz salto. Let's go. Vai, Gordinho. Vai, Gordinho. 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 Ih, rapaz. Esse aí é o brinquedo dele, mano. Mas isso daí, brincando agora. Aí eu faço ele. Eita, caroço. É pro web, é pro web. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube, hein. Errou. Tomei o quilo. Ih, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, Tati. Pelo menos fez um salto. Vamos fazer aqui. Vai. Tá loucuro. Rapaz. Vai. Vai. Escorrega muito na areia, né? E a diga, puxa o cara, né? Aham. Ei. É. 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 Vai, vai. Vamos fazer a sequência. Vai gravando. É. 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 Vai, gente. Agora. É a sequência. É. É. Tem medo de fazer palhaço. Hã? Tá com medo? Vai ficar no braço. Não vai, não. 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 Machucar não, tu tá fazendo do louco, pô? O louco é mais pesado, pô. Aê. Uhul. Primeiro salto. Vai! Vai! Rex! 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 Error! Woohoo! Woohoo! Oh! Ooooooh! Daora! Yes! Yes! Parafuso? Você pega os cunhos. Eu vim pra casa pra ver o que há a grieta. Tem que ir pedir pro meu Gabriel, o Gabriel. Dois dias para mim. Dois dias para mim? Dois dias para mim. A gente esquece de jogar o talco. Vamos lá. É um gol, hein? Vou brincar. Tá pouco, né? Eita, mãe. Eu tô subindo, pô. Quando eu pudim, vira muito. Tem que ser assim, pô, subindo. Não, ele girou agora. Eu tô subindo só. A galadeira lá, ó. Mudei, ele subiu, mãe. Tem que pisar mais firme pra não tá escorregando aí. Não sai, não, pai. Sai, não. Porra, Flamboy. Porra, jogou um monte. Eita. Silêncio. Novidades, 2022. De novo agora, sem colocar a mão no chão. Sai, não, pai. Sai no canal. A gente tá tirando a base pra costas. Tem quem pra costas, assim, né? Assim, ó. Aqui quem tá deitando, assim, ó. Aqui quem tá deitando. Tem que botar a sua cabeça. Tem que botar a sua cabeça. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Tchau, opa. Tirando sua roupa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.